Esse é um novo ASX da Mitsubishi, ele tem um sistema AWD, que é assim, você aperta um botão simples e fica, tanto 4x2 ou 4x4, e o carro faz tudo para você, muito fácil. Além disso, ele tem um motor de 160 cavalos de potência. Bom, o painel desse carro, ele é minimalista, o que é bom? Os mostradores são de fácil visualização, você tem os controles no volante, que também são de fácil e simples toques, e tem uma bela central multimídia. Como eu falei lá fora, é esse botão aqui. A partir de quando o motorista aperta esse botão, ele reconhece se o terreno precisa de uma tração 4x4 ou de uma tração 4x2, o que facilita muito na hora da direção. Música 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 Música